Mais uma vez, boa noite, mais uma vez, boa noite, estou de volta à cantoria. Estou de volta à cantoria. Tive tantas saudades vossas em dois anos de pandemia. E por estarmos aqui esta noite, dei umas palmas para a folia. Vejo coisas que nem queria, nem entrega do diploma. Um beijo ao alegário dei. Um beijo ao alegário dei. Vim alzar por receber diploma, por fazer aquilo que sei. Sou a cristiana da marca, mas tenho uma costela e mãe. Tu apanhas quantas te dei. Tu apanhas quantas te dei. Vamos então à brincadeira. Vamos então à brincadeira. É um prazer esta noite poder ter-te à minha beira. Recebei com forte aplauso o meu amigo Moreira. Eu entrei à vossa beira. Acredito-lhe a verdade. Eu entrei à vossa beira. Eu entrei à vossa beira. Por ti também tenho vaidade. Minha ilustre a cantadeira. Minha ilustre a cantadeira. Minha ilustre a cantadeira. Sou dando a malta inteira. Que a minha ideia não demora. Datei palmas para os dos arcos. E para aqueles que vêm de fora. Que eu vou-te apertar na hora. Que eu vou-te apertar na hora. Fica-lhe bem o vestidinho. Mandei a arte do cantar. Eu não posso ser miguinho. Mas agora eu quero palmas. Para a rainha do Minho. Obrigada, Panasquinho. Obrigada, Panasquinho. Saúdo homens e raparigas. Saúdo homens e raparigas. Estou-se um vestido tapado. Agora uso roupas mais compridas. Que se eu viesse de mini saia. Tu já não fazias cantigas. As mulheres sempre bem vestidas. As mulheres sempre bem vestidas. Dão outro ar ao arraial. Dão outro ar ao arraial. Mas tu com calças de fato. Até nem vieste muito mal. Mas ficavas mais apetitoso. Só de cuecas, fio dental. Tu andas a pensar mal. Tu andas a pensar mal. A minha ideia se desquenta. A minha ideia se desquenta. Fio dental é um braço. Ainda me pisa a ferramenta. Eu aponto e ela entra. Linda malta da pesada. Para vos dizer a verdade. Ela hoje bem muito tapada. E eu vim é para a tua leira. E por dentro não trago nada. Ganhas juízo, camarada. Ganhas juízo, camarada. Vens com isso arejado. Vens com isso arejado. Quem me dera que tivesses vindo. Com material todo tapado. Mas se vens com tudo à solta. Vai tudo abanar um bocado. Aposto que dentro das costuras. Está um feijão para cada lado. Eu não crio ilusões. Eu não crio ilusões. Diz que vem nu por mim a causa. Mas já perdeu as razões. É que eu não quero homens velhos. Que já estão fracos dos feijões. Logo na primeira apertadela. Ponho-te no vilas gerações. Ainda não rezo as missões. Ainda não rezo as missões. Eu não te queria castigar. Eu não te queria castigar. Eu não te queria castigar. Por acaso tenho a castura. Para os feijões se pararem. Mas se nunca és que eles pisem. Vai a camão segurar. Agora vais apanhar. Ela já me chamou velhinho. Para os arcos vai apanhar. Eu hei de chegar a velho. Mas ainda ao de demorar. Eu ainda faço o que quero. Aconselho-te a experimentar. É que meia hora é comigo. Tu ainda ganhas no andar. Que eu não gosto de me galarem. Perdoai-me, sou meio tolo. Já tenho a meia idade. Mas ainda sinto consolo. E com o borracho deste feitinho. Eu ainda trabalho dobro. Vai para a cama com o teu sogro. Vai para a cama com o teu sogro. Que já está cheio de soninho. Que já está cheio de soninho. As costuras sem cuecas. Vão toleijar um bocadinho. Nos feijões até não faz nada. O pior é no rabinho. Que depois de duas sua delas. Ficas com o cu todo assadinho. Ganhas juízo para nasquinho. Ganhas juízo para nasquinho. Que daqui não levas nada. Que daqui não levas nada. Até o Filipe foi para a ponta. Que está muito mais arejada. Pois o velho veio sem cuecas. Já cheira a fruta estragada. Ela canta mais uma asneira. Ela canta mais uma asneira. Se cheira a fruta estragada. Foi-te dormir à tua beira. Ele não podia tomar banho. Numa via lá torreira. Foi-te fim na cantadeira. Eu só te estou a avisar. O Filipe está arrumado. Porque ele tem de tocar. Tenho o dobro da idade dele. E eu isso não vou negar. Mas por uma peça deste jeito. Só ainda consigo consertar. Raio do homem está-se a passar. Raio do homem está-se a passar. Está armado em vádio. Está armado em vádio. Não tomou banho. Não havia torneira. Hoje até nem está muito frio. Vou virá-lo de rabo para o ar. Esfregar-lhe os tomates no rio. Tomas banho no rio, vês? Tomas banho no rio, vês? Que vai ser bonita a manobra. Que vai ser bonita a manobra. Eu meto-te aqui no rio. Espero por ti no alto da prova. E se te afogares pelo caminho, vais direitinho à cova. Eu até-me adorei a obra. Eu até-me adorei a obra. E até-me desta alegria. E até-me desta alegria. Vamos lá esfregar a rio. Com esta malta ao macia. Que eu tenho outra mania. Tu, oh moreia, não enganas. Enquanto me esfregas em arma. Eu sou daqueles mais sacanas. Eu vou-te coçando o bicho. E vou-te esfregando as mamas. Essas quadras são bacanas. Essas quadras são bacanas. Demonstras ter pouco zelo. Demonstras ter pouco zelo. Prometeu coçar em tudo. Mas o pior vai ser fazê-lo. Se te encostas às minhas mamas. Cai-te o resto do cabelo. Eu chego, terra o papel. Eu chego, terra o papel. Até te levo, oh diabo. Com as minhas mãos macias. No rio serás bem lavado. Mas eu tenho as unhas compridas. Na hora que for esfregado. Passo-te as unhas, oh comprido. Fico, oh velho, todo esgaçado. Eu não ando preocupado. Eu não ando preocupado. Eu adoro a vossa imagem. Eu adoro a vossa imagem. Mas quando ela vira fruta. Para estragar não tens coragem. Para estragar não tens coragem. Isso eu posso te afirmar. Vestido eu sou assim. E tu podes analisar. Mas quando eu tirar a roupa. A garniza mais abaixo não. É bonita posso apostar. E eu sou homem preparado. Olhei para a parte de frente. Está um corpo preparado. Quer de frente, quer de lado. Isto é mesmo a meu agrado. Mas se o vestido for tirado. Eu não vim aqui para dar tanga. E desver o bicho pelado. Isto não passa de uma franga. Não tenho calças de ganga. Não tenho calças de ganga. Minha voz se manifesta. Minha voz se manifesta. Se eu chego a tirar a roupa. Desse palaio muito presta. A folia ainda me promove. Para ser a atração principal da festa. Vês que os olhos comes com a testa. Vês que os olhos comes com a testa. Eu não vim cá para discutir. Eu não vim cá para discutir. Vim dizer apenas uma asneira. E ver o povo todo a sorrir. Mas se te portares bem. Até me posso despedir. Quando acabar as cantigas. Eu vou-te deixar à mercê. Nós vamos descer do palco. Assim o povo já não vê. A seguir podeis chamar a ambulância. Que o velho teve um ABC. Mas vais-me dizer porquê. Mas vais-me dizer porquê. Se aqui ganhás liberdade. Se aqui tivés liberdade. Eu já passo dos cinquenta. Ainda trabalho à vontade. E eu estou muito habituado. A franguinhas da tua idade. Conheço tanta qualidade. Um bozinho dezoito ter paciência. Se for uma mulher concorrenta. Ela ainda mostra resistência. Mas quando elas são novinhas. Mal pode com uma ferramenta. Mas nem oito nem oitenta. Sempre me chamar franga nova. Eu de cauzinho não preciso. Eu de cauzinho não preciso. Num faltão praia e galos velhos. A querer ver o meu paraíso. Mas na hora da galadela. São galados pelo garnizo. Eu até choro com o riso. Eu até choro com o riso. Foram apenas duas brincadeiras. Foram apenas duas brincadeiras. Já se acabou o nosso tempo. Nós já perdemos as tribeiras. Que a Nossa Senhora da Lapa. Te perdoe as asneiras. Porque a mim não faz falta. Eu só me defendi da guerra. Nasci em ponte da barca. Entre o rio Lima e a serra. Mas a Senhora também me perdoa. Que tem uma costela da vossa terra. A minha ideia deu por ela. Nossa Senhora da Lapa. Ela tudo vai perdoar. É-me tudo vai perdoar. O que é dito em cantigas. É para o povo alegrar. Eu tinha tanto pra ralhar. Cada um tem o seu talento. O relógio não vai parar. E já nos contaram o tempo. Mas tu sabes que eu aguento. Mas tu sabes que eu aguento. Vai-se embora, Cristiana. Mas tira nesta noite força. Leva-me até à tua cama. Leva-me até à tua cama. Lá há-nos vir o pincel. Senão eu trouxe dinheiro. E levo-te ali ao hotel. E levo-te ali ao hotel. Que a minha ideia não trouxe. Para o fim de duas horas. Nós vermos quem tem mais força. E da mãe que a noite não trouxe. Obrigado a ti, Filipe. Também te quero largar. Obrigada pela teia. Gostei de vos abraçar. Se eu cantei algo mais, Neira. Também tendes de perdoar. E eu dou um beijo para ti. Vai cair em bom lugar. Eu ganho com ela em cantigas. Mas tenho juízo no lugar. Por isso para a rainha do Minho. Eu quero as palmas no ar. Com agrado vou aceitar. Represento a nossa cultura. E o saber de Portugal. E o saber de Portugal. Não gastes dinheiro no hotel. Que isso até te fica mal. E eu dou uma palavrinha ao João Esteves. Dormes no Canil Municipal. Que para mim é igual. Que para mim é igual. Saudações ao meu companheiro. Saudações ao meu companheiro. Ao Valtar e ao Daniele. À Nati e ao Loureiro. Ao Soalheira e ao Cunha. E ao Filipe Gachineiro. Fica um beijinho para todos. Adeus povo do terreiro. Cristiana Sá com Augusto Moreira. Obrigado. É destas que nós gostamos assim.